Manda só, manda só, manda só Matei o rei do camp, matei dois reis do camp, mané Caralho, jogo muito, velho Ganada! Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como o nosso amigo também Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Caralho, cheguei o som, cheguei o som Se respirar, vocês atiram Atendo o sigilo Oh, meu Deus Fire in the hole Black fire in the hole Black bomb Você não bateu a cabeça Granada Fire in the hole Black bomb Fire in the hole Black bomb Tá no bicho, tá no bicho, tá no bicho, tá no bicho, tá no bicho Manda só, manda só, manda só Matei o rei do camp, mano Matei dois reis do camp, mané Caralho, jogo muito, velho Ih, agora sobrou pra mim Cadê o rei do camp, velho? É claro que ganhamos Mano, já amassou Ganada! Caralho! Domingo se escondeu, sério, hein? Onde é que o Maromba tá? Isso aí mesmo. Ele tá na academia. Tô coçando a mão aqui. Claro que ganhamos. E do campo retinho assim? Pô, o cara meteu o marra, filho. Vocês têm zero campo. Nunca ganharam nada. Não, cara, tomou três caras do maluco. Nunca vi do carro. J.RS, filho. Um deus do campo aí, ó. Consolador G.V7R. É isso, é isso. Tem corredor B aqui. Eu tenho um, tem mais um. Mais um, porco. Caralho, o rei do campo anda retinho. Tenho tantas armas para usarem vocês. Cuidado com o flash. Bom, 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 não. 75. Uhul, ganhamos. Beijo, me liga. Ó, top 100. E você ficou entre os 10, ó, no rank. Tipo, jogando offline. Aí ele não me respondeu mais. Não tá entendendo. O buraco é mais embaixo. O buraco é o que eu passei do sagaz, p***. Bota o que pô no sagaz. Não foi esse, hein? Mas foi, foi da conta, mano. Não foi falar, mano. Eu sou um cara profissional com o Mundial nas costas e tomar banho da conta. Não foi esse, hein? Poxa e granada. Para mim, ele desbloquei, cara. Dentro do A, mano. Os dois A? Tem mais um A, tem mais um A, eu acho. Dentro do A, eu acho. É o hack. Tá dando, tá dando bump. Dentro do A, dentro do A. Me abre. Granada, eu estou... Ganhamos. Vai se foder, velho. Mr. Pickles, mano. Não muxa. Tá, vai ser PT, hein? Caldo IGL aqui, mano. Isso é louco, cara. Dá pra mim, eu vou fazer isso. Isso é um B, meu, cara. 48, filho. Ele é pesada. Y é pesada. Começa a coar ainda. Esse não perde a cabeça. Tem só um fundar. O hack vai fundar. Só tinha um aqui no B, filho. Até o hack fundar ainda. Tomou uma, filho. Boa, aí sim, time. Mr. Pickles. Toma, me inflamando o ego do time. Isso que é um IGL. Que homem. Ainda bem que você está no meu time. Meu Deus, esse cara não conseguiu jantar tiro nele, mano. É? Fire in the hole. Sei lá, eu tô com 10 de HP, mano. Smoking bomb. Pra virar ou não? O seu bomb aqui, mano. O seu bomb? Vai lá. Você não perde a cabeça. E eu vou esmocar tudo aqui. Vamos soltar. Fumaça! Olha se não perde a cabeça. Não importa. Fala que tá. Olha se não perde a cabeça. Ganada! Que isso? Vai, 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 vai. É claro que ganhamos. Fumaça! Não importa. Bequinha. Não perde a cabeça. Ganada! Caralho, cara. Flash! Acho que eu estou... Não perde a cabeça. Pulou o tchadrez, já pegou a cara de corte. Tudo lá, velho. É, 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 é. Aham. É. Aí, o outro em mirada é mim. Tá. Por que você não perde a cabeça? Bomba na arma. Para uma bomba. Bomba e bomba. Bomba e bomba. Bomba e bomba. Laguei, laguei, laguei. Vai tomar no cu desse jogo. Olha o nick do Ben 10A, velho. Cheio de cocheio traço asterisco. Hashtag underline gurgle. Fumaça! Fireball! Granada! Smoking bomba. O que você não perde a cabeça? Tá platinando 5 já, Vitor? O que você não perde a cabeça? O que você não perde a cabeça? Fumaça! Capricão. Flash! Ganada! 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 Você não perdeu a cabeça, velho. Ganada! Ganada! Você está na caixa! Eu tava com raiva dessa K. Que isso, cara. K é boa. Nossa, é muito feia. 24B. 24 que é o MFB. Um ponte em água, dois pontes. MFB, dois MFB. Dois MFB, dois MFB. Matou o cara lirdão. É isso, pra caralho. Mais um, mais um, mais um. Entrou, 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 entrou. Mais um, MFB. Tomei. Tomei, deu capa no cara, pra voltar, volta aí. Granada! Controlar da cabeça, aproveitei. O tema dessa música é sexy, irmão. Mas não pode esquecer de usar a proteção. Pra tu deixar a mulher. Engajadinha, tu tem que usar isso. Tipo de camisinha. Lubrificado ou não, pra mim, tanto faz. O que importa é fazer elas pedirem mais. Com duas caras friando. É claro que ganhamos. Tomei, 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 t